Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um preparativos da festa de sete anos do Natan no tema Pokémon e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma encomenda que chegou de personalizados aqui nessa caixinha. Bom, esses personalizados são mais simples que os da Arteria, para quem não assistiu ainda os outros vídeos de preparativos da festa do Natan, vai estar aqui nos cards todos eles, tá? Bom, então algum tempinho atrás eu recebi a encomenda principal que vai decorar toda a mesa de personalizados que veio da Arteria Artes Personalizadas e esses personalizados que chegaram aqui é de outra empresa que eu vou colocar dentro das sacolinhas que vão de lembrancinha para as crianças, tá? Então, vou mostrar para vocês o que que veio. Bom, veio essas caixinhas aqui. Eu não me lembro a quantidade, gente, acho que é 10 ou... acho 2... não, tem mais de 10 aqui. Bom, deve ser 15. Então, essas caixinhas aqui são para colocar bis, ó, tá escrito aqui. São bem pequenininhas e cabe direitinho, já testei, cabe 2 bis aqui dentro. Ela abre assim, ó, gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, consegui. Ó, então abre assim e cabe 2 bis. Ela lembra aquelas caixinhas de fósforo. Ó, tá? Então, tem um saquinho dessas aqui para colocar os bis. Aí veio também, opa, essas aqui que são a caixinha envelope, eu acho, ou travesseira, eu não me lembro o nome. Então, elas são assim, ela lembra um envelope, né? Ó. Todas elas, assim, eu não sei o que eu vou colocar dentro ainda, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ela é assim. Esse papel aqui é diferente do outro, esse aqui é um papel fotográfico, ele é mais brilhosinho e mais durinho também, tá? Então, veio essas aqui, que são 10, se eu não me engano. Aí veio caixinha milk, essa aqui eu não montei, todo mundo acho que sabe o que é uma caixinha milk, né? Então, olha só, elas não são em scrapbook, que nem as da Arteria, elas são bem mais simples, né? Ó, então... Ai, gente, vamos ver se eu consigo montar aqui para mostrar para vocês essa caixinha. Tá? Então, ela é assim, a caixinha é meio que tamanho G e vem com os lacinhos, ó, para fechar ela. Essa é bem grande. E essa aqui é uma caixinha de batom, gente, essa é a mais bonitinha, a que eu mais gostei. Essa, sim, é em scrap, mas é mais simples, né? Ó. E ela também lembra caixinha de fósforo, só que ela é mais compridinha, né? Para caber os batom dentro. Então, veio com esse scrap do Pikachu, o Natal adorou essa aqui. E também veio essas tagzinhas aqui com plástico, gente, ó, com saquinhos plásticos. Então, vem um saquinho assim, não sei se vai aparecer no vídeo, e a tagzinha também de papel fotográfico, que é aquele papel mais brilhosinho. E aí a gente coloca assim, ó, gente, para colocar balinha. Normalmente eu coloco bala, mas acho que dá para colocar, tipo, bolachinhas também, aquelas bolachinhas artesanais. E aí veio com a tagzinha com o nome do Natan, sete anos. Veio isso e, se eu não me engano, são 15 saquinhos desse, tá? E as caixinhas daquelas pequenininhas, essas vieram todas montadinhas assim. E tem dez dessas aqui, batom. Então, esses personalizados vão dentro da sacolinha, aquelas sacolinhas que são as amarelinhas do Pikachu e as vermelhinhas da Pokebola, né? Que são a lembrancinha das crianças. Os personalizados que eu já mostrei para vocês da arteria, como eu falei, são para enfeitar e decorar a mesa. E daí no final da festa, é claro, os convidados adultos vão poder pegar o que eles quiserem em cima da mesa. E a sacolinha das crianças já vai estar pronta com esses itens aqui, preenchidos com umas guloseimas, né, gente? E veio um sabonetinho de brinde para mim. Bom, é isso, gente. Já está se aproximando. Agora falta um mês para a festinha. E já agora em janeiro eu já vou ir providenciando o resto das coisas que faltam para comprar. Vai ser aqui no condomínio, onde eu estou morando, né? A festa é uma festa simples para amigos e familiares. Mas eu quero decorar e fazer bem bonito, como eu sempre faço nas festas dos outros filhos, né? Do Enzo e da Alice, como eu sempre faço. Porque os meus filhos dão muita importância para isso, né? De estar decorado e coisas. Eles gostam bastante, então eu faço questão de estar sempre decorando, por mais que a festa seja pequena, né? Uma festa só mais íntima, mas sempre vai ser bem bonita e como a Alice merece. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo e a gente se vê no próximo, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.